Eu canto a mais nova canção de amor Que nasce na beira das ondas do mar Cantando e samba não me esqueço da dor Que a vida às vezes vive pra dar Cantando e samba não me esqueço da dor Que a vida às vezes vive pra dar Nas horas felizes lá na beira das ondas O menino chora a emoção do cantar E canta pro povo do mundo e fala O que é pra falar dos sonhos que vai realizar E canta pro povo do mundo e fala O que é pra falar dos sonhos que vai realizar Eita povo do mundo do amor Tão belos meus elos E que precisam já acordar Eita povo do mundo do amor Tão belos meus elos E que precisam já acordar Eu canto a mais nova canção de amor Que nasce na beira das ondas do mar Cantando e samba não me esqueço da dor Que a vida às vezes vive pra dar Cantando e samba não me esqueço da dor Que a vida às vezes vive pra dar Nas horas felizes lá na beira das ondas O menino chora a emoção do cantar E canta pro povo do mundo e fala O que é pra falar dos sonhos que vai realizar E canta pro povo do mundo e fala O que é pra falar dos sonhos que vai realizar E canta pro povo do mundo e fala O que é pra falar dos sonhos que vai realizar E que precisam já acordar E que precisam já acordar E que precisam já acordar